Eu duvido que eles entrem no motoclube agora Mas eu me ferrei por causa disso Entendeu? Tem um ponto Perfeito, mas vamos falar de dinheiro e minha grana Vamos fazer, pegar o seu dinheiro né Ali, tá na mão da menina ali ó Chega aí Kai, dá pra ver o dinheiro pra ele Como é que tá? Prazer em levar Coloca aqui na minha bolsa Deixa eu contar as notas aqui Inclusive né Tudo de nota de dois tá, você tem tempo aí? Nossa helicóptero, só de andar perto de você eu já me fodi Quer ver? 500 mil em espécie, que beleza Claro Coisa boa Cara, foi um desprazer aí Mas no fim eu acho que palavra vale mais que qualquer coisa Não, é isso Conte conosco, se tiver alguma parada eu te falo também Já é? Fechou, se puder me ajudar em qualquer coisa tu me avisa tá? Mano Acho que até amanhã eu já caí Então, a gente consegue fazer empréstimos A gente consegue fornecer contatos Algumas coisas a gente consegue até agilizar pra você Coisas que você teria que apoiar um pouco mais Só precisa saber o que que você quer O que que você precisa Mas no final tudo tem um preço, entendeu? Você tem que ver o que que você vai conseguir sustentar Claro que a gente vai te dar um prazo também Porque eu sei que você tem galera pra trabalhar pra isso Mas a gente precisa do dinheiro no final das contas, entendeu? Fechou, fechou Não, então faz um... Cara, eu preciso hoje pra enfrentar essa polícia Eu preciso de sub, cara Hum... Ô, o fuzil, você tem fuzil ou não? Cara, então Vou te falar a verdade Eu tenho os dois Fuzil ou não, na verdade, né? Tem o sub Só que Eu colocar isso aí na sua mão É uma parada que Uma hora ou outra vai chegar Quem que te passou isso, entendeu? Entendi, entendi Vou montar uma estratégia E te manda um áudio aí já já Pode ser? Fechou, aí tu me avisa, valeu? Quanto mais ou menos Você acha que vai precisar? Rapaz, se eu for comprar pra todo mundo Eu vou falir Ah, uns 10, 15? Então... É, tá bom Esse número tá bom Vou te falar o valor lá E você me fala se eu conseguir pagar Se você falar que você tem pra pagar Aí nós dá um jeito, né? Porque a gente também tá precisando de fazer dinheiro Uhum Já é? Fechou, fechou Vê o que você faz com mim aí Valeu Valeu, valeu Tchau, pessoal Valeu Relaxa, meu chat Relaxa, meu chat Patrão, não sei se é o caso Mas eu acho que eles por ser de pista Nem podem ter isso aí, viu? Ah, quem fala o que a gente deve fazer ou não É nós, velho Fica tranquilo, irmão A gente não pode recusar dinheiro quando é assim, entendeu? Então já aproveita e me passa um vinho aí Que eu tô ficando cego É uma situação inusitada É uma situação que tipo assim Os caras estão na roia A gente pode vender essa parada pros caras, tá ligado? Põe no porta-luz, hein? Eles vão perder A gente tá ganhando dinheiro Ninguém precisa saber como que eles estavam de sub ou não E já era, entendeu? Ô, Levi, você é um gênio Tudo uma estratégia, irmão Não tem essa de não pode Você é porrita Tá ligado Próxima vez que eu pensar em alguma coisa Eu vou pensar no que você falou Eu vou fazer, mano Qualquer coisa vai ficar nos seus colos Não, mas calma aí também É por isso que eu até miro ele Porque ele é um cara fodido Ah, vai cair no teu colo, Levi Deixa pra só eu fazer isso aí Porque dependendo do que você fizer Tem chance de dar meta, hein, Dionísio? Porque as suas decisões não são muito bem pensadas, sacou? É, pode ser Então eu posso vender arma pra qualquer um? Claro que não, né, irmão? Até porque você nem vende arma Quem vende é tipo assim Eu, Thay... Poxa, eu já vendi já Como assim? Ué, já vendi umas arminha aí Tá quem? Os grupos aí, cara Que os grupos? Tem uns negócios também, né Como é que a gente faz dinheiro? Como é que você faz dinheiro? Ô, compra uma... Comprou uma água aqui também 485 mil depositados Poxa, seu planeta fio, não tá não, velho Puta merda Comprou coisa pra vocês comerem e beberem aí, velho Você não consegue pagar, não? Tô sem dinheiro O cara não pagou um alimento, tá ligado? Os caras, mano Será que se a justiça... Se o céu é muçulmano, bate aqui, amigão Aí ia levar todo mundo preso, né? Que a gente vende arma Mas você sabe que ele não se mete nisso aí Ele só se mete no direito Ué, direito do trabalhador, meu amigo Agora direito do traficante também tem, hein? Tem, pô E o pior é que a gente vende um produto Que ninguém tem como usar Porque não tem mais munição Puta merda, e cadê as munição, velho? Ô, liga pro magrinho aí Poxa, meu irmão, volta lá, pô Mano, eu vou botar essas munições na mão de mais alguém, velho Tinha que passar pra alguém Porque eles lá... É tudo que organiza esses bagulhos, ô, Levin? Não, mas eu vou conseguir botar, pressionar aqui, né, irmão? Se a gente é frente, a gente tem arma A gente tem esse poder de falar, pô Dá pra matar o clube, pô Mas o clube tá sempre aí, mano Exato É, passa o magrinho aí Oi, Margo, a gente consegue fazer uma reunião rápida aqui em casa, velho? Consegue Tá, fala aí Puxou Valeu É pra chamar geral? Olha que estratégia que eu vou fazer Eu vou falar com ele que, tipo assim, mano Nosso comércio precisa rodar um pouco mais Porque só tem uma pessoa com munição Só que uma munição deve ter aqui na capital Uma munição deve ter em Detroit A capital, eu vou falar Mano, os caras não estão aguentando fazer isso Porque meio que, né, deu ruim Não, não tem munição em Detroit Só, era só o alemão que vendia Opa, então tá aí, mano Vou botar o motoclube pra trabalhar agora Porque eu vou vender o armamento pra eles Passa essa missão e pum Não, mas o motoclube vai ter que dar um agradinho pra nós Aí você vai dar uma beijada pra eles Exato, exato Claro que vai ter o choro, mas eu vou falar, irmão Eu quero tantos milhões aqui pra eu colocar uma parada na sua mão E ele vai falar, que? Claro que eu pago E aí que a gente ganha dinheiro por fora, entendeu? Caralho, ô Levi, você é muito inteligente, velho Tu fez curso? Valeu Cara, o mundo dos negócios são isso Tipo assim Qual o preço que a pessoa paga pra subir na vida? A pessoa paga qualquer preço, irmão Que isso? Quem que abriu a porta do meu carro? Tá abrindo essa porta aí dentro Essa porta tá abrindo fechando Coisa Se eu fosse tu já devolvia pro recaljo já esse carro aqui Eu mando muito, ô Levi Valeu, valeu É business, né? Isso aí Business Do inglês Do inglês Network Do russo Do espanhol Trabalho e comunicação Do japonês Rangadá Sacadadas E do árabe Salan Relacionário O carro tá espalhado, não? Tô mal entendendo Rapaziada, vamos ter uma reunião aqui na casa aqui, hein? Quem tiver de bobeiro Do chinês Trabalho E muita dedicação Não, isso é espanhol, né? Da linguagem de sinais Da mímica Entendeu? Ô, tu tem que pedir pra arrumar um negócio nessa casa aqui, ô Levi O que que eu tenho que arrumar, Ninji? Me fala, velho Se tu cair no meio dos vasos ali, tem um túnel, irmão, que te joga lá pra baixo Então eu só não caio no meio dos vasos Não é mais fácil? Mas isso acontece Isso acontece Eu nunca caí nos vasos? É porque você é um cara mais calmo, né? Nós que é meio peripécio Às vezes apronta algo, né? Ah Na língua da pá? É peri de pedra, né? Aqui, ó Estão me criticando sobre o meu vídeo Mas não consigo apagar, pai Meu Deus Depois olha o TikTok Henrique00 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 Vou te falar Eu fui adotar um filho Porque a primeira atitude dele como meu filho que ele fez É um vídeo totalmente de loucura no Metro Talk Tu tem filho? Tem Contratei um aí Qual é o nome da lenda? Henrique Boa Cadê ele? Porque você nunca mostrou ele pra nós Ah, sabe como é que é, né, Ninja? Trabalho, trabalho E quem é a mãe? Vida pessoal, vida pessoal É a Lini? Não, pior que não Mas, caralho Ninja, minha foto no Metro No Metro Quê? Porra Passei o com o desse Eu paro a praça Caralho Que isso ali, mano Caralho, moleque Passada Oh Madrinho O deboche É, louca O deboche Ele vem no deboche Oh, Lemina Você pode trazer alguma pessoa Aqui na casa ou não? Pô, mas vai parar o carro No meio do meu quintal Vai ter que pagar Uma graminha Acabou com a minha Acabou com a minha brisa Essa noite aí, mano Tava tão bonito o Didi aqui Esse moleque é Que triste E aí, Ninja? Ô, Magrilo Sabe o que eu tô parando pra pensar aqui? Será que a gente não tem a opção De quem tem a caminhonete do deboche Poder colocar o som no talo, não? Ô, Levi Fala aí Imagina você no seu dia a dia normal Tá ligado? Tranquilo, trabalhando Aí do nada passa uma caminhonete Tira, tira Que eu vou cagar É, a gente tem que pensar Essas possibilidades, né? Não, mas aí é trabalho pra polícia, né? Poluição sonora Deve ser Claro, lógico Aí imagina você Você tá trabalhando Bem suave Aí do nada Só dá assim, ó Off É Não sei Se quiser dá pra Colocar a nossa música Imagina o Imagina o teu amigo aqui O teu funcionário Com uma dessa Podendo botar 200 km Você tem noção o que é 200 metros de distância? É, paramos pra pensar bem Em mãos erradas Isso aí, assim É, Magrilo Tu consegue colocar eu no megafone Pra dar um recado pra cidade toda? Consigo, literalmente Eu ia fazer você ser escutado lá em Detroit Se tu quiser Ah, porra, ia ser pique, hein, mano Dá um recado pra galera aí, NG Ia ser top Eu ia chocar o mundo, véi Não, mas é um perigo, mano Isso é surpresa, né? Tá, mano, Magrinho Chega aí Vamos trocar ideia de negócios aqui Rapaziada, fica à vontade aqui, mano Vamos sentar aqui, ó Business, business Todo mundo Magrinho, o que acontece, mano? Nosso... Nosso... Meio Pô, eu era pra... Você era pra ter ido lá na minha casa, lá, mano Minha casa é muito mais legal Pra ter negociação, mano Mano, que porra é essa, Magrinho? Tá querendo acabar com a nossa casa? Não, você já viu minha boate, não, mano? Mano, mas a gente tá querendo fazer Uma conversa civilizada Ah, é porque, mano Quando você ver a minha boate Você vai gostar, mano Confio Depois eu te mando Até hoje eu não estreiei uma festinha nessa casa Posso fazer uma festa na minha casa? Você acha que é a miada? Mano, eu acho que dá merda Mas você que sabe Ah, eu acho Só os convidados A gente tira o celular Ninguém tira a foto Trazer uns contatinhos aqui, mano Tá ligado Porra é essa, mano? Essa cidade tá... Tem que se decidir, mano Claro à noite Não sei o que tá pegando, véi Tá, vamos lá, Magrinho É, a rotação do som Vamos lá, mano, fala Irmão, nosso trabalho tá andando A gente tá tendo evoluções, entendeu? Mas a gente pode estar melhorando isso Por quê? O nosso trabalho ainda depende 100% da galera das munições, entendeu? As vendas Sim, sim E normalmente a polícia tá fazendo um trabalho muito bom na cidade E automaticamente um ou outro cai Tem aquela queda, né? Aquele prejuízo Só que a gente não pode deixar Toda a nossa pirâmide de serviço ser prejudicada quando um cai A gente precisa ser autossustentável o suficiente Pra quando eu tomar um prejuízo O 2D que esteja lá fazendo, sei lá o que Ele continua o trabalho dele Porque se eu tomar um prejuízo E o 2D sair no prejuízo E o alemão tomar prejuízo E se lá quem tomar prejuízo Sai muito caro o nosso mercado do ilegal Porque a gente não consegue colocar o dinheiro no seu bolso Entendeu? Então, essa semana o que que tá acontecendo com a gente? Tem uma semana já que eu venho estudando pra caramba E trabalhando sobre como a gente pode evoluir E ganhar mais dinheiro, entendeu? E eu fiquei batendo muita cabeça durante essa semana De que que a gente poderia fazer E eu tive uma ideia maravilhosa, mano Tem uns caras do motoclube Que os caras andam tipo assim Em peso, organizados e trabalham bem E tem uns malucos, tipo o do alemão Que vende a munição A gente não consegue vender armamento Porque os grupos viraram pra gente E falaram, cara, tá sem munição A gente não tem nem como pegar esse armamento agora, não O que que eu pensei? Por que que a gente não coloca umas munições Na mão desse cara do motoclube? Porque a polícia já tá pra bater nele A gente vê de colécio os caras são organizados E a gente deixa o alemão e esse tal do maluco do motoclube Vendendo as munições E a gente deixa ver como que vai ser na capital O produto na mão dos caras Qualquer coisa, se a gente ver que, mano Agora sobrou e ninguém mais tá ganhando dinheiro A gente coloca o alemão em risco E ainda bota o Alan pra ir contra ele Pra ver quem que vai ficar com as munições de vez Ou então divide, ó, munição disso pra você E munição disso pra você Já era Cara, a tua ideia seria genial, mano, gostei O que a gente precisa de algum representante no norte, mano Aquele norte lá tá cada vez mais dominado pela polícia Tá me entendendo? Tô entendendo, mano Mais pra sempre Quantos dias faz que você não acorda, Levi? Só pra saber Eu? Não, tô acordando todo dia O motoclube sofreu a invasão hoje Então, o motoclube já sofreu a invasão E nada mais E você sabe que o alemão lá que você tá falando Ele tomou prisão perpétua, né? Então, se fodeu Tá todo mundo se fudendo A gente precisa que alguém continue com o trabalho sujo O que que eu vou falar? Vou chegar pra esses caras do motoclube Vou falar Irmão, cai pra vida aí Já era Já era Aceita Pá, vai contra a polícia E no dia seguinte A gente vem com essa propostinha do mal pra eles, mano Pum Já era Mais um pro nosso meio do ilegal Mais grana no nosso bolso E mais gente sendo movimentada A vir pra vida do crime Olha que foda Tem ideia É muito boa Mas parece que esse pessoal do motoclube já fez merda, né, mano? Quem nunca fez, né, Magrinho? É, eles sequestraram a superintendência, né? Mano, esse cara é pica Ele tem personalidade, irmão Ele tem, ele é muito bravo, mano A gente precisava dela, tipo assim Longe do nosso caminho A gente tá com nada Entendeu? Porque senão daqui a um dia ela tá batendo aqui em mim também, véi Lá ele Sim Ele chama atenção mesmo Exato Não, mas a gente tá Eu tô olhando pra eles sim, mano Nos próximos dias aí vão ter algumas Dança das cadeiras, tá ligado? Perfeito É disso que a gente tá falando Só vendi arma hoje Porque eu falei que a munição chega amanhã Aí o cara tá vendendo Tá vendo? Mas a munição a gente tá fazendo a venda aí por enquanto Até o próximo grupo assumir, entendeu? Perfeito Perfeito Mas ele já vai assumir nos próximos dias já Eu gosto É o Alan lá, se não me engano É ele, é ele É ele Eu gosto dele Ele é um cara bom, mano E outra coisa, mano Outra coisa O que eu acho que seria importante Eu precisava do seu aval Porque eu não queria ficar fazendo coisa debaixo dos panos também, né? Cara, grupo de pista Sem chance da gente jogar uma sub na mão dos caras Não, agora não tem como não, mano Tipo assim, é muito organizado E se a gente começasse a soltar umas paradas pros caras Só pra testar? Cara, eu tô começando a pensar Em soltar pra galera que tá embaixo Tipo, por exemplo Exato Tem o grupo de pista, entendeu? Tem o grupo que trabalha pra você O grupo que trabalha pro 2D Esses aí a gente tá começando a pensar Sabe por quê? Movimenta pros caras Os caras mostram o serviço E talvez a gente consegue, tipo assim Ver quem que tá merecendo Subir um pouco mais, entendeu? Sim, sim Isso aí a gente tá começando a pensar Mas não é pra... Ainda não... Não começa a vender não Mostra o Neymar pra nós, galera Que Neymar pra nós aqui Tipo, a molecada que trabalha pra você Tá trabalhando direitinho Mas a molecada que trabalha pro João Não tá trabalhando direitinho Exato Mas aí a gente vê quem que tá merecendo, né? Tá ligado? É, mas aí... Cê sabe como é que funciona, né? Exato Ou eu faço pra um, eu faço pra todos, né? Mas é, vão pra todos Mas tipo assim, pra todos Tipo, vejo que mereçam, né? Sim, isso Mas vamos com calma Nos próximos dias vai ter uma... Vai ter algumas mudanças e... Talvez isso seja mais viável, tá ligado? Já é Sim, sim Pode confiar Uma última coisa Cê só me pede coisa, né, mano? Vai Uma coisa Tipo assim Papo de mudança Mudança de vida, né? Irmão Depois que a gente consolidar Esses grupos Com sub E fazer a parada acontecer E a pista começar a ficar salgada pra polícia Sabe como que vai ser a única forma Que a gente vai poder começar a trabalhar em paz Sem... 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 De que a polícia vai do nada vir aqui Bum Invadiu Hum Na hora que essa pista tiver salgada, irmão Vai vir lá na cabeça do nosso patrão Que só vai ter lugares Sem chance da polícia brotar Chamado Favelas Aí esquece Aí a cidade vazia Aí choca a cabeça de todo mundo Entendi Ah, mas Pra ter favelas A galera precisa começar a morar No mesmo lugar Começar a construir uns barracos Exato Diz que eu tô falando Eu vejo a galera aqui morando um longe do outro, mano Exato, exato Exato, mano Isso aí vai com o tempo, entendeu? Podia morar um ali do lado Um do outro Aí daqui a pouco Um vem aqui Um ninja do nada Chega aqui Como? Puxa um Aqui já começaram aqui? Já é um início já do barraquinho aqui atrás? Fazer um pergolado aqui já Então Tô morando ali dentro da pedra Tô morando dentro da pedra Entendi Então Mas assim, Levi Assim, ó Entre nós, assim Amigos aqui, né? Só nós Se você pudesse falar assim, mano Uma favela Onde você moraria? Uma favela? É Dentro dela Não, mas aonde? Que lugar aqui na cidade? Cidade é grande, né, mano? Putz, mano Isso aí você me pegou Porque eu nunca estudei, não É um lugarzinho bom Olha aqui Mas não é na praça Favela na praça Tem até a facção da praça já? Vou pensar isso aí Vou pensar É É porque assim, ó Só falar Ah, uma favela é foda, né? Tem toda uma parada, né? Tem Tem toda uma parada Pô, acabei de comprar uma casa E aí, eu faço o quê? Vamos vender a casa pra outro? Você passa adiante E aí você muda daqui Pra uns barraquinhos? É, não Mas isso é um papo de futuro Era só pra saber Se você tava realmente Com a mesma ideia Que eu na cabeça Ou era uma coisa Que nem passava Cara A gente iniciou com você Morando numa caixa de sapato, né? Agora eu já tô Com toda uma estrutura Gigante Com paredes Agora aqui o apá Tem o quarto do Dark, né, mano? Como assim, apá? Ô, apu Pode trazer A gente A gente O quarto é meu também, pô A gente começou com o apá Falando duas palavras Hoje ele toma remédio E conversa normal Apá Fala até melhor Com uns aqui Da nossa galáxica E geme, Kelly? Como assim, Kelly? Como tá falando isso? Eita O que? O que que a Kelly falou? A Kelly falou que ele geme? Como assim, Kelly? Eu não falei não Vocês dois já assumiram o namoro? Vocês dois já estão pra frente? Não, a gente não tem nada não Calma aí Vamos aproveitar esse papo aí Vou mostrar pra vocês Uma coisa que Só uma outra pessoa viu, mano Pra já que esse papo do 2D Você quer ir lá? Vê lá ou vocês estão com pressa? Ou vocês estão com coisa pra fazer? Cara, eu tô cheio de coisa pra fazer Mas eu vou lá É pertinho aqui, mano Vamos lá É no telão? Caralho, você consegue sair primeiro Com esse carro aí Pra eu escutar ele de longe? Com som, velho? Posso indicar a música? Posso indicar a música? Pode, mano Manda aí O que você falar Pode colocar aí MTG Ela gosta do que é perigoso A musiquinha boa Pode botar Tem risco não Baladeira de ofício Não gosta de compromisso Encanta com seu jeitinho Ela não é de ninguém Mas é checada no lancinho Quando chega no pai Ela é atração Fica de solto Ela dação do tambor De vestido coladinho O bicho mais O sol tá aparecendo no grave Ela não anda Ela desfila Ela é com a brisa Do maguinho, né, mano? O bicho mais frio O que você achou dessa música? A batida A batida O que? Caralho, porra Não, não, não 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 Parece uma cena também Aqui, a zona Ora, abre O ataque que aparece A música é pedrada, bicho Tu sabe sobre a Olivia? Tu não sabe não? Sei Pode ir lá, pode ir lá Pode ir lá Vai, vai No tiktok Paga de blogueirinha Do ar Paga até de manhã Grava conteúdo Pra postar Cara, eu com uma caixa de som dessa Eu não sei Eu acho que eu não ia me segurar não Vai Eu ia passar com o gemidão Na praça ali o tempo inteiro Alguma loucura Eu ia fazer Eu ia durar muito tempo Uma caixa de som dessa O baguinho tem razão É a cultura Choveu o carro ali, né? Que isso, meu irmão? Ô, Levi, será que ele esqueceu que tem que pagar ele? Não, não vamos lembrar disso não Continua assim, é Pelo amor de Deus Ninguém lembra que tem que pagar não, Nigel Só no básico Tu já foi no baile funk? Tu já foi no baile funk? Nossa, eu até já dancei, já revolei muito em cima de paredão Êêêêêêêêêêêêêême Ó, é novo Né? É, velho, você vai rebolar por cima, hein? É, tá a mesma coisa. Você não pode rebolar duro, não. Tem uns caras que rebolar duro, parece aquele boneco de posto. Esse cara é só uma tábua. Cortou a música, não vai ter troca de ti. Caramba, tu não é um caminho, né, mano? Ué. Ô, velho, tu sabe o que é peixe bom a gato em inglês? Não sou muito bom de inglês não, viu, Mimi? Pra parar na ribanceira, mano, isso não é difícil de descer. Não é inglês, não é muito... Não, não sabe. Acho que metade vai lá pra baixo. Pode telefonar aqui, ô, Levi. Caralho. Caralho, você fez uma estufa de maconha em uma balada, é isso? Calma, calma. Espera as coisas aparecendo só no... Caralho. Fecha o olho, rapaziada. Porra, se eu for no negócio do meu filho ver um negócio desse aqui, eu fico até orgulhoso. Mas eu chego lá e só tem droga. Eita. Caralho, que bonitinho, ó. Caralho, quem fez isso aqui, magrinho? Que isso? É assim, véi. Caralho. Não foi você, né, Magrinho? Eu pensei pra isso. Calma. Esse lugar aqui é bombada. Eu tô aqui. Você é precoce ou... Você é precoce ou... Você é precoce ou... Isso é um cabaré? É. É tipo um cabaré aqui, né? Olha, mano. Olha, lenta aqui ali pra você. Tá vendo aí, ó? Olha, lenta aqui ali pra Kelly. Toma, mano. Caralho, um cabaré. Oh, o magrinho. Oh, o magrinho. Tá vivendo, hein, pai? Olha o tamanho da cama. Isso aqui é pra outras pessoas, mano. É isso. Pá. Só que nós não. Isso aqui eu não uso não, mano. Olha isso, papai. Você é traído afrodite, ô magrinho? Não, não trai nunca, senhor. Não, não. Quando eu falo não vou trair nunca é que tá apaixonado. Ô Miqués, ô Miqués. Você de um lado... Vamos ali, tem outros quartos, tem outros quartos, mano. Vou ali na ponta lá, eu nessa ponta. Caralho, cuidado, velho. Cinco do job. Caralho, Dumont, imagina tu e o Cristal ali, velho. Ah não, tu terminou, foi mal, foi mal. Ô Magrinho, você já frequentou a maçã das queridinhas? Foi mal aí, Dumont, foi mal. Já, 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 muito na vida, Ninja. Tinha que fazer igual ela, mano. Só os tapetes assim. Então, mas aqui a gente... Cê é louco, mano. Então, isso aqui tá um pouco maior do que o normal, não tá não? Caralho. Ó o PC Gamer. Caralho, calma. Isso, isso, uau. A gente evoluiu, entendeu Ninja? Mostrando os queridinhas pra uma festa inteira dos queridinhas. Mano, pior que... Tem muita coisa naquela nossa. Vai Dumont, vai Dumont. Eu achei o chupo também. Ninja? Quem vai rebolar no pau aqui? Eu, 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 eu. Vai lá, Mimí, vai lá. Vai, Miquel, essa safada. Mostra seu serviço. Rebalar lentinho o Mincast. Vai, Miquel. Eu não vou nada. Tô de boa. acho que sobrou só você rapaz vai lá vai lá rapaz vai lá ninja vai ninja relaxa que vai ficar aqui irmão não vai sair daqui também vai ficar vai ficar xingando porra é completo você leva xingando porra é do mal que porra é você vai se fuder não vai dançar não vai dançar não vai dançar não ai caralho eu vou lá nem tinha mais bola nem tinha mais bola nem tinha mais joga dinheiro posso puxar esse rabinho de cavalo seu puxa puxa joga dinheiro joga dinheiro dá tapa dá tapa a 1 real mano é muito pouco Posso levantar a alça da tua cueca? Tá barato, hein, que é isso? Não tão te valorizando, pô. Posso me tão mandar agir, não? Ô, bonitão. Nossa, galera, nós vamos me quiar dançando aí, ó. Que que é isso, mano? Isso aqui é negócio de pernilongo, velho? O pessoal fica aí dentro como se fosse uma rede. Putz, que pena, hein, velho? Ó, veio de velho, veio de velho, ó, velho. Esse quarto é o teu. Ó, eu gostei. Olha, mano. Caraca, ninja, ó. Mano, ninja, nós jogamos um desse aqui. Calma aí, deixa eu ver o negócio ali. Nossa, eu bati o record lá, viu, né, desse aqui? Ó, agora eu já vi o record. Poxa, é o carro da Thay, é? Joguei aqui, velho. Já tem um carro. Essa banheira aqui é pra cachorro, pô. Quer morrer, né, velho? Essa banheira é bem fundo, hein? Toma, ninja, dirigir. Falta de mim, rapaz, tira o falto de mim. Apa, apa. Dá certo, ninja, dá certo. Treva top, hein? Eu tô mal. O que dá pra fazer ele mal? Nossa, ele tá mal, ó. Coitado. A gente não ganhou com ele, parece. Não. Vai vir na chave. Nossa, pessoal. Dá uma olhada aí. Fica as fotos, hein? Por favor. Manda aí, manda aí. O pau, vai pro pau. 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 Você quer que eu vou comprar bebida aqui no bar? Vamos ver se tá completo. Fé, hein, mano. Fé, hein? Fé, hein? Fé, hein? Fé, hein? Fé, hein? Fé, hein? Meu carro foi roubado. Tá aqui. Fé, mano. Evolui, tá muito abaixo. Eu tô com umas mina responsa aí, mano. Pra chamar pra festa, viu? Mas mina responsa. Misericórdia. Nada responsa. Fé, não, mano. Tô namorando, mano. Mas mina responsa. Ô, felicidade aí, ô, magrinho. Ô, magrinho. Parabéns, hein, magrinho. Eu acho que vai terminar já. Eu acho que vai terminar já. Eu acho que vai terminar já. A mulher que você tava falando hoje, do mal, né? Ele tá namorando com a Frodite. Tá pra terminar já. Tá pra terminar já. Tá pra terminar? Será que já mandou mensagem antecipando a parada? Ou espera um pouco? Mas e esse bem com o novo aqui que o Levi descobriu, filho? Não, velho. Aqui é a fuguinha, pai. Aqui é a fuguinha. Aí já foi. Por quê? Aí já foi. Só se você assinar um termo, se você fizer nada... Mano, eu não consigo... Tipo... Ô, ninja. Sabe bem que bate o saco do magrinho? Você não pode ter a língua presa. Eu não consigo, tipo, imitar o magrinho falando. Como assim? Como você imita o magrinho? Tipo assim, você não percebe. Por exemplo, ele não fala merda. Ele fala merdã. Como assim... Ele é assa ? Eu não consigo falar, po. Ele bate a língua no teto da boca. Tipo assim, ele fala merrrrrrrrrrrrrrr.. A ideia, hein, gente? Não gesagt. Você é como assim fazer coisarik naų? Ai, ó... Cancem coising mas que eu assim... Ó... Eu vou te falar assim. Merrrrrrrrda. Drrda. Treme a língua, pai. Trinta, 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 ratinho! Ah, ele não consegue tremer a língua, velho. É, não dá pra tremer, não. O que você não consegue, Miquess? Ué, tá ouvindo, não? Minha linha aberta é essa, pô. Eu quero falar daqui. Nossa, mas aí tem umas palavras que você não vai conseguir falar então, Miquess? Não, consegui falar ou falo. Eu fui no fono... Não, acho que é fono... 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 Fono diálogo, fono diálogo! É, pô. Tem um exercício que você faz pra destravar a língua, sabia? Eu falo o melhor possível, tá entendendo? E aí, o que que sai do melhor possível? Então, é... Merda... Três mil trezentos e trinta... Nossa, aí é complicado. Três mil trezentos e trinta e três. Miquess, toma danoninho sem colher, tá ligado? Só com a língua, você vai melhorar ela, pô. Mano, mas isso aí não é pra aprender a beijar, velho? Beijar na laranja. No lugar que você for beijar... Beijar é na laranja. Vocês nunca beijaram laranja não, pra treinar? Mano, eu acho que é na maçã a parada. Imagina os benços... Mano, como é que você vai treinar na maçã, pô? E como é que você treina na laranja, meu amigo? Ué, você vai beijando ali, caralho. Pera, você fica treinando na laranja, mano? Pelo amor de Deus, né? Não, eu já não treino mais, né, rapaziada? Que eu já sou um cara muito elevado, né? Não preciso ficar treinando beijo. Ô, Ninja, você acha melhor eu treinar com ou sem a ditadura? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.